Olá galerinha, hoje eu vou trazer 5 dicas para ajudar no crescimento do canal de vocês, então vamos lá? Então se prepara para colocar em prática essas dicas agora mesmo. Primeira dica, para você que está começando agora, minha dica é não coloque vídeos muito longos, primeiro conquiste o seu público para que eles venham gostar do seu conteúdo e assim o seu vídeo será assistido por completo. Dica 2 Essa dica é super importante e faz toda a diferença, sempre tira um tempinho para responder os comentários no seu canal. Já imaginou alguém chegar em sua casa, te dar bom dia e você não responder? Hum, então imagine que esse é o seu trabalho e você precisa mostrar presença sempre, para que as pessoas sintam seguras e confortáveis em estar ali. Dica 3 Criar uma capa para o seu vídeo, isso faz com que o seu público veja de imediato uma breve demonstração do que vai ser o seu vídeo. Isso desperta uma certa curiosidade, então ele acaba clicando e vendo o seu conteúdo. Dica 4 Sempre coloque um título no seu vídeo. O título mostra o que vai ser o seu conteúdo. Busquem sempre colocar um título relacionado ao conteúdo do seu vídeo. Dica 5 Busquem um público fiel, que vai estar sempre interagindo com seus conteúdos. Mas para isso, é importante você criar laços. Vai no canal da pessoa, fortalece, deixe um comentário, mostra que vale a pena. Está em parceria, não os pere de braços cruzados, alcançar um público legal, se você não estiver disposto a interagir. Então gente, esse foi o vídeo e se você achou interessante essas dicas, deixe o like e se inscreve no canal.